Olá, meu nome é Carmen e este é um canal novo que nós estamos chamando de Condo Good and Bad. Eu tenho alguns livros publicados e nós pretendemos falar sobre condomínios. E aqui a gente está mostrando um condomínio em estado totalmente precário que nós recebemos para administrar desta forma. Aqui a parte da laje do prédio, a canalização e distribuição de água nesse estado que estão vendo nas fotos. Totalmente lotado de ferrugem. Ainda a laje do condomínio, ele tem 3 mil metros de área. Situação das instalações elétricas, prontíssimas para pegar fogo, como se percebe. Fios todos bagunçados, torrados. As canalizações de esgoto, que eram uma anilha. Toda a volta do prédio, nós substituímos aos poucos. As colunas dos apartamentos, aí uma de água e de esgoto já substituída. Casa de máquinas, de elevadores, desde a construção. Tudo, aliás, era desde a construção. Estado totalmente precário, prédio imundo, totalmente destruído. E são os lugares onde as pessoas não vêm, né? Aí, uma área aberta, que teve infiltração e afundamento do solo. E aí, rachou o muro divisório, que é super alto, muito perigoso. Infiltrações por todos os lugares do prédio. Nos apartamentos e fora deles, marquise, teto, décimo andar. E no subsolo, os corredores, as vidraças, todas arrebentadas, de ferro. As escadas imundas, os corredores imundos, o piso terrível. Tudo quebrado, como se vê pelas fotos, a lixeira. Aí, a porta de entrada da laje. E o automático das bombas, que já não funcionava mais, como dá pra ver pela foto. Estado totalmente precário. Aí, eu pergunto, dá pra chamar isso de condomínio? No próximo vídeo, a gente vai mostrar fotos de como esse prédio foi entregue.